E os buracos têm se tornado um verdadeiro incômodo para motoristas e pedestres em toda a nossa macro-região. Em Franca, não é diferente. Agora, nesse período de chuvas, o problema se agrava ainda mais. Para tentar mudar esse cenário, a Prefeitura reativou o TAP-ZAP. É um serviço onde a população pode indicar onde os buracos estão e solicitar o conserto. Na janela da notícia, ao vivo conosco, Fernando Lima, macro-região integrado em tempo real. Fernando, como funciona o TAP-ZAP para a população de Franca entender? Olha só, André, é muito fácil. Primeiro, você anota o número, que inclusive está aparecendo aqui embaixo do seu vídeo. O número é bem fácil. É 999998480. Eu mesmo já decorei o número, porque realmente é bem fácil. André, você salva ele na agenda do seu celular, você tira uma foto ali do buraco que está incomodando na rua da sua casa ou no seu bairro e envia para a Prefeitura. E eles garantem que vão responder aí com uma data, com um prazo específico para conseguirem resolver este problema. Afinal, ninguém gosta, né André, de buraco na porta de casa. Realmente incomoda demais. Agora, André, de acordo com a Prefeitura, daqui de Franca, o contrato com a Indef, que é a empresa municipal do desenvolvimento daqui de Franca, ele é de 3 milhões de reais e isso garante esse serviço de tapa-buracos até o mês de abril. Portanto, por pelo menos mais três meses aqui em Franca, esse serviço do TAP-ZAP está garantido. Ainda segundo a Prefeitura, quatro equipes fazem esse trabalho diariamente aqui na cidade. Bairros como o Centro, o Jardim Aeroporto, que fica na zona sul daqui de Franca, o Jardim Santana, o Jardim Angela Rosa, que também fica na zona sul da cidade e o Distrito Industrial, que já fica ali na zona oeste de Franca, eles já receberam o serviço. Agora, hoje, André, nesta quarta-feira, a rua Francisco Marques está recebendo obras do tapa-buraco. Portanto, você que está acompanhando a gente, se puder evitar usar a rua Francisco Marques para evitar transtornos para você. A gente sabe que ali é muito movimentado, né André, porque ela é uma das principais ligações da zona oeste da cidade até o centro, mas se puder evitar, melhor, né André. Portanto, número salvo na agenda, envia aí a solicitação para a Prefeitura, a gente paga imposto para isso. Né André, é com você. Verdade, Fernando. Até reforçar aqui, 16999-998480, é o tap-zap aí da Prefeitura de Franca para a solicitação de tapa-buraco. Você anda muito aí na cidade, né Fernando? Então faz o teste, flagrou, tira a foto, manda, vamos ver se a Prefeitura realmente está cumprindo aí o que promete, tapar esses buracos em até três dias. Muitíssimo obrigado pelas suas informações, Fernando.